Sou eu que sonda a tua vida por dentro e por fora Sou eu que conheço toda a tua trajetória Sou eu que vejo quando estás cabisbaixo e triste aí E pensas assim para mim, tudo se acabou Eu sou um Deus que tem uma nova história para ti Eu mudei a vida dos meus filhos lá no passado Quando pensaram que já estava morto Eu cheguei e ressuscitei Tenho uma nova história para ti Então comece a me adorar e se alegrar Porque desse jeito que está, digo assim não ficará Vai ser tudo novo, vai ser tudo novo E o homem não vai poder atrapalhar Porque foi eu que escrevi a tua história e comigo está Diga assim, quem é que pode atrapalhar O que eu mesmo escrevi O homem não pode tocar e se tocar eu derrubo por terra Não temas esta tempestade Pois estou contigo Eu te guardo e eu também te livro do perigo Ai, de quem tocar vai pagar um preço caro Eu vou mudar a tua vida, a tua história O teu sofrer está chegando ao fim Falo hoje contigo porque conheço tudo Eu sou Deus Ninguém vai tocar no que eu estou te entregando Digo assim, eu estou hoje te abraçando Eu estou hoje te renovando Daqui pra frente será uma nova história E a tua história